Coloca a imagem aqui, por favor, dos dois. Estão lembrados desse caso? Foi muito, mas muito falado aqui no Cidade Alerta. Essa mãe que conversou ao vivo comigo aqui no programa várias vezes. Percival de Souza deve se lembrar, você de casa vai se lembrar também. A Ana Patrícia, ela denunciou o desaparecimento do menino, do Raniel, 10 anos de idade. O time lá, é Pernambuco? Onde que é o Alagoas? Alagoas. O time principal lá de Alagoas fez uma homenagem durante o jogo, porque ele era fã, o Raniel era fã do CSA, não é isso? É CSA que chama? O menino sonhava em ser jogador do CSA e eles fizeram essa homenagem pela morte do menino. Olha, eternamente em nossos corações. Raniel Pedro. A mãe estava no estádio, no dia em que a homenagem aconteceu. Ela participava de passeatas pedindo justiça pela morte do filho. Ela deu entrevistas falando sobre o desaparecimento da criança. Olha aí, ela do lado direito aí do vídeo. Abre o áudio, por favor. Ela emocionou todos nós no dia. Põe o que ela falou no dia aí da homenagem, por favor. Da homenagem. Todo mundo ficou com os olhos marejados, ouvindo o desabafo dessa mãe, que até então era uma vítima. Era uma senhora que tinha perdido o filho num crime sexual. Logo depois vem a notícia de que ela também seria responsável pela morte do menino. Raniel, abre o áudio, por favor. Eu não tenho nem palavras, mas a emoção de estar aqui é muito grande, porque era um sonho dele estar aqui no estádio. Ele sonhava em ser jogador. Eu quis colocar ele em uma escolinha de futebol, mas ele só queria se fosse no CSA, no CSA. E o sonho do Raniel era ser um bio-jogador do CSA. E eu creio que onde ele estiver, ele está muito feliz, porque estamos aqui. E a gente vai pedir justiça por esse crime cruel que fizeram com o meu filho. A mãe... Acho que poucos dias depois dessa homenagem lá no estádio, ela foi presa como responsável por ter matado o filho. Cadê ela na passeata? As pessoas vão lembrar ainda mais da Ana Patrícia durante a passeata, pedindo para descobrir quem matou o filho. Olha aí, deixa eu ver o vídeo. Está pedindo, é o meu avô que está cramando, e eu creio, meu filho, meu neto querido... Segura, segura, segura. Eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro como se fosse ontem. Eu comentei aqui, acho que foi com o Zamatá, que está aqui hoje também. Falei, estranho, né? Parece que a avó... A avó, ela tirava a máscara, ela mostrava o rosto, a mãe sempre de máscara. Mas ali eu percebi que era muito estranho, né? Porque mesmo quando ela estava sozinha nos locais, ela nunca mostrava o rosto. Comecei a achar estranho, falei, caramba, avó, nessa hora que teu filho morreu e você quer gritar para o mundo, eu a última coisa que ia lembrar era de máscara. Eu ia querer gritar para os quatro cantos, mas ela não tirava a máscara jamais. Preocupada com o Covid? Preocupada em esconder o rosto, segundo a investigação da polícia. Mas essa avózinha aí falava de coração. Essa que segura a avó abraçada, com a camiseta aí com luto pela morte do filho, a polícia diz que é bandida. Abre o áudio aí, por favor. Cadê ela falando no dia da passeata? Quer ver? Onde é que está esta boa alma? Olha aí. Desde pequenininho ele sempre estudou em escola, que oferecia... Parou, parou. Repara de novo. A avó nem aí para a máscara. Quem é que está abraçando ela ali, hein? Esse rapaz? Não é o que está preso também? O padrasto atrás que está preso pela morte do Raniel. Ela, a avó sem máscara. Porque a avó, a última coisa que ela lembrar era de Covid nessa hora. Só que a mãe, para esconder o rosto, usava máscara toda hora. Não diminuindo a importância de máscara, muito longe disso. Mas era impressionante que ela fazia de tudo. De tudo. A gente começou a achar estranho. Para não mostrar o rosto. Ninguém nunca viu o rosto da mulher. Nem quando ela estava sozinha dentro de casa. A polícia diz que ela fazia de tudo mesmo para tentar preservar a cara dela. Porque ela sabia que era culpada, de acordo com a informação da polícia. Pode soltar o depoimento dela no dia da passeata, por favor. Ele ajudou para os meninos e tinha futebol. E para as meninas tinha o balé. Mas ele fazia judô, mas o sonho dele era o futebol. Desde pequenininho, ele estudou na escola Kadoshi. E no dia de treino que o Raniel não chegava, os coleguinhas não ganhavam. O Raniel parecia que era a estrela do jogo. E depois eu tentei colocar ele na escolinha, que ele também é flamenguista. Tentei colocar ele aqui na escolinha do flamenguista. Ele disse que não. Que se fosse jogar na escolinha do Flamengo, alguém do Flamengo ia puxar ele. Ele tinha que ser do CSA, porque ele queria ser do CSA. Ele queria estudar na escola do CSA. E o outro sonho do Raniel era ser do CSA. Parou, parou. Oh, minha gente querida. Pena que eu não estava aqui na segunda para dar notícia da Flor de Lis, né? Condenada a 50 anos, pilantra, picareta. Usou o nome de Deus em vão. Tranqueira. A podreza atrás das gratos, Flor de Lis. Por dinheiro, por ganância, na hora de te ajudar no trabalho político, a te eleger e participar da festinha sexual, ele era maravilhoso. Quando o império rui, vai a ruínas, aí ele é o diabo na terra. Como nesse caso aqui agora, olha. A tal da Ana Patrícia, ela vai se sentar no banco dos céus. Aliás, não ia ser hoje o julgamento, Osamatar? Ué, o juiz está com Covid? O juiz e o advogado também. Aí suspenderam a audiência hoje. Vai ser quando então? Semana que vem? Vai ser remarcado então. Ok. Ok. É, mas pelo jeito não vai escapar, porque a justiça está dizendo que tem um material robusto de acusação contra ela. Na hora de abraçar o namorado aqui, enquanto ninguém imaginava que ela era assassina do filho, de acordo com a promotoria, ela não falava mal dele, olha aí. Ela não falava mal do cara, não. Aparecia abraçada, aparecia sempre muito sensibilizada com a morte do menino Raniel, que agora a polícia diz que quem matou foi ela. Mas ela está dizendo que não. Hoje, você vai ver na entrevista, ela diz que foi o companheiro dela, o Vitor, e o cunhado dela, que é o Wagner, o tio do Raniel. Ela foi até, minha gente amiga, no local onde o corpo do Raniel foi encontrado. Ela chorou no lugar onde a polícia encontrou o menino sem vida. Dá imagem, por favor. Olha só. Se for essa mulher mesmo, eu vou te contar. Olha aí, ó. Olha a atriz. Parou. Mais uma vez, mais uma vez. Ela com máscara. Mas, ó, a tia da criança ali sem máscara. Só a mãe se lembrava da máscara, né? A polícia diz, essa safada aí queria, porque queria esconder o rosto, a qualquer custo. Ela tinha medo que alguém fizesse um registro, um take da cara dela sem máscara, porque sabe o que estava para acontecer. E justamente aí, onde o menininho foi encontrado morto, ela se ajoelhou, fez orações, pediu a Deus para descobrissem o culpado. Solta aí, por favor, Edu. Pode soltar o vídeo. Ai, 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 ai. Bom, vem pra cá, por favor. Algo é verdade. Preciso concordar com o advogado dela. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas, neste caso, a polícia diz ter provas fortes, provas consistentes e robustas contra a mãe do menino Raniel. Ela vai pôr a culpa no companheiro e no cunhado dela. Mas a promotoria diz que dificilmente será absolvida. Nós vamos saber disso só no dia 2 de dezembro. A audiência seria hoje. De qualquer forma, me dá a imagem dela se preparando para a entrevista ao Cidade Alerta. Cadê? O nosso repórter, quem é que conversou com ela? Ela aceitou conversar e pela primeira vez, desde a prisão, ela vai falar sobre o assassinato do menino Raniel. Dá a imagem dela ali, por favor. Ela se preparando para essa entrevista, a repórter Beatriz Lacerda. Esta é a Ana Patrícia, um ano depois da prisão. Ela chega algemada e vai ficar cara a cara com a nossa repórter experiente no caso Raniel, que sabe detalhes do caso Raniel. A nossa repórter já estava informada qual é a linha de defesa. E é claro que vai contestar de acordo com as provas levantadas pela polícia civil até agora. Parou. Entrevista exclusiva agora no Cidade Alerta. Veja comigo, Brasil. Aos 35 anos de idade, Ana Patrícia Laurentino está prestes a ser julgada pelo assassinato do próprio filho. Sob um forte esquema de segurança, direto do presídio feminino Santa Luzia, em Maceió, tivemos acesso à mulher que aparentava tranquilidade momentos antes dessa entrevista. Um ano depois da prisão de Ana Patrícia Laurentino, a nossa equipe veio até o Complexo Penitenciário de Alagoas para entrevistar com exclusividade a mãe do menino Raniel Pedro. Aqui dentro, a nossa equipe espera ouvir detalhes de uma das acusadas do crime a respeito desse assassinato. Minha nome é Beatriz Lacerda. Obrigada, viu? Por você topar dar essa entrevista para a gente, está certo? Em setembro do ano passado, nossa equipe ouviu Ana Patrícia Laurentino. Na época, ela não era apontada pela polícia como suspeita da morte de Raniel Pedro Laurentino da Silva, de 10 anos. Mesmo assim, a mãe e o padrasto do menino recebiam ameaças por envolvimento no crime. E Ana veio a público para se defender das acusações. Ter que sair da cidade que eu nasci, que eu cresci, por motivos de ameaças. As pessoas têm esse costume de apontar o dedo e tirar as suas próprias conclusões. Nada foi concluído ainda, ainda está em investigação, mas as pessoas insistem em me culpar. Eu sou a mãe, eu sou a única, a única que faria de tudo para ter meu filho de volta. Não aguento, minha gente, parem de estar apontando o dedo, parem de estar dizendo coisas que vocês não sabem. Vocês não sabem realmente o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. A polícia ainda não sabe o que aconteceu. Está em investigação, até agora ninguém foi preso. Tem suspeitas, tem, mas eles não divulgam. Não divulgam. A imprensa fica em cima, fica em cima, mas também não tem resposta. Se eu pudesse dar a minha vida para trazer o meu filho de volta, eu faria isso sim. Moradora do bairro do Clima Bom, em Maceió, Ana ficou conhecida depois de gravar esse vídeo, pedindo ajuda para localizar o filho Raniel, que, segundo ela, havia desaparecido no dia 12 de maio de 2021, ao sair de casa para ir ao reforço escolar. Gente, eu venho pedir a vocês que compartilhem. Se alguém viu essa criança, o nome dele é Raniel Pedro, ele tem 10 anos, ele desapareceu por volta de 7 horas da manhã, 7h20, indo para o reforço escolar. Começo perguntando a Ana Patrícia como foi o último dia da vida de Raniel. Eu lembro mais do dia 12 e em diante. No dia em que ele desapareceu. No dia em que ele desapareceu. Como é que foi esse dia? Esse dia a gente acordou, eu e Raniel acordamos, o Vitor já tinha saído para trabalhar, e ele ia ao reforço de 7 horas da manhã. Só que eram em 6h40, mais ou menos, ele tomou banho, aí ele tomou mingau, ele ainda tomava mingau, e depois começou a chover. Ele foi procurar o livro de inglês, não o encontrou. Eu entrei em contrato com a professora do reforço para saber se o livro estava lá. Ela falou que só poderia me dar um retorno quando chegasse lá. Daí, então, eu falei para ela que ele estava saindo, e depois eu só vi ter a notícia que ele não chegou ao reforço quase o meu dia. O sumiço logo teve fim. O corpo do menino foi encontrado no dia seguinte, 13 de maio, numa calçada do Clima Bom. Estava coberto por um lençol e com sinais de abuso sexual. A morte causou comoção na comunidade, onde Raniel era tido como um menino alegre e muito inteligente. Numa caminhada para pedir justiça, o choro da avó materna do garoto rasgava o silêncio. Raniel, que a avó, que a avó que está pedindo, que a avó que está clamando, e eu creio, meu filho, meu neto querido, amado por todos, tiraram a vida dele. Tiraram a vida dele não derrubar. Mas nós vamos botar a mão, junto com todos, nesse assassino. Ao lado de Ana Patrícia, sempre esteve o padrasto de Raniel, Vitor Serafim de Oliveira. Foi maldade, fizeram muita maldade com ele. Muita. Quebraram o pescozinho dele. Quebraram o dentinho dele. Quebraram os poços dele. Não existe isso que fizeram com ele. Ambojaram dele. Ambojaram dele. Um mês depois, o padrasto foi preso, suspeito de estuprar a prima de Raniel, uma menina de 12 anos. A partir daí, a Polícia Civil começou a desvendar o plano que teria sido criado para encobrir o assassinato do menino. Depois de seis meses de investigação, os delegados Ronilson Medeiros e Bruno Emílio concluíram que o padrasto Vitor, o irmão dele, Wagner de Oliveira, e a mãe de Raniel participaram do homicídio triplamente qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. A perícia demonstrou que os acusados simularam um estupro. A mãe e o cunhado, Wagner, foram presos em novembro do ano passado. E no mesmo dia, Ana casou com o Vitor, que já estava na cadeia. Ele já estava preso por estupro de vulnerável. A polícia disse que conseguiu provar que ele teria estuprado a sua sobrinha, algumas vezes, através de depoimentos. Por que a senhora casaria com um homem que seria um estuprador de menores? Eu não quero responder. Com relação ao seu companheiro, mais uma vez falando, a senhora casou com ele ou tentou casar? Eu casei com ele. Quando? Depois. No dia que a senhora foi presa, a senhora tentou casar? No dia do meu casamento, foi o dia da minha prisão. Por que a senhora quis casar no dia da sua prisão? No dia que eu fui presa, eu tinha casado com ele, porque a gente tinha os bens. E ele estava, para mim ter acesso aos bens e vender, para a gente pegar advogado, essas coisas. Não tinha como, porque eu não era casada com ele, eu não tinha nenhum vínculo com ele. Então, eu casei com ele para ter direito a moto, vender as coisas que a gente tinha juntos. Ele tinha bens no nome dele? Sim. O quê? Ele tinha moto, tinha casa, tudo no nome dele. Mas ele morava na sua casa? Não. Ele morava onde? A gente morava numa casa que é do pai dele. Lá no Clima Bom? Lá no Clima Bom mesmo. Então, você escolheu casar no dia que sabia que ia ser presa, em que recebeu voz de prisão? Não. Eu casei pela manhã e tive a voz de prisão no final da tarde. Como é que foi esse seu casamento? Como é que aconteceu? Teve uma cerimônia? Não teve? Como é que foi? Não, foi no cartório e casou, pronto. Ele saiu? Não, foi através de... Procuração? Procuração. Então, foi enviada uma procuração em que ele dizia que queria casar com a senhora no civil. A senhora assinou e ali estão casados. Eu assinei isso. Sigo a entrevista com outros questionamentos. A polícia encontrou 78 pesquisas de cunho pornográfico envolvendo adolescentes no seu celular. E 48 pesquisas referentes a homicídios no seu celular. O que a senhora tem a dizer sobre essas pesquisas que a senhora fez? Sobre essas pesquisas no meu celular, eu não sei como elas foram para lá, porque o meu celular eu deixava à toa. Eu não tinha nada que esconder. Meu celular ficava à toa. Muita gente mexia no meu celular, inclusive o Vitor. Ele gostava mais do meu celular porque ele dizia que era melhor de assistir vídeos do que o próprio celular dele, que era menor do que o meu. Não tenho conhecimento nenhum dessas imagens. A senhora nunca pesquisou sobre isso? Nunca. Nunca pesquisei. Nunca tive uma pesquisa sequer. A motivação do crime nunca foi esclarecida pela polícia, que contava com a confissão dos acusados, o que até hoje não aconteceu. Mas os delegados acreditam que Raniel via o consumo de drogas em casa, inclusive quando foi morto, entre os dias 11 e 12 de maio. O meu filho, ele não passava final de semana comigo, ele passava final de semana com a minha irmã, justamente porque final de semana eu tirava para meu lazer. E o uso de droga, eu não uso drogas, não usava drogas, isso não era verdade. Nem o seu companheiro? O meu companheiro, ele era usuário, sim. Que tipo de droga? Várias drogas. A polícia disse que no dia em que provavelmente ele foi assassinado, o seu filho, o Vitor chamou o irmão Wagner para ir consumir drogas dentro de casa. É, foi um dia de semana. Não era nem a sua folga, era um dia de semana. Isso aconteceu? Esse consumo de drogas dentro da sua casa, dos dois irmãos, na presença do Raniel? Não. Não aconteceu. Sustentando a própria inocência, a mãe de Raniel diz que inseriam os assassinos do filho. Eu cheguei a entrevistar a senhora assim que eu cheguei aqui em Alagoas, isso tem quase um ano, né? Foi uma das primeiras entrevistas mais marcantes que eu fiz. Eu perguntei para a senhora quem matou o seu filho. A senhora me respondeu assim, eu não sei quem matou o meu filho, eu gostaria muito de saber quem fez essa barbaridade. Um dia eu quero chegar até essa pessoa e perguntar por que ele fez isso com o meu filho. E eu vou de novo, um ano depois, perguntar para a senhora, dona Ana, quem matou o Raniel? Quem matou o Raniel foi o Vitor e o Wagner. Eu gostaria muito deles dizerem na minha cara o porquê eles fizeram isso com o meu filho. Como eles mataram o seu filho? Eu não sei. Por que eles mataram o seu filho? Também não sei o motivo. E por que a senhora diz que foram eles? Porque tem provas concretas. Quais? Que acusam eles. Tem material genético dos dois. A polícia diz que houve uma comunhão de interesses entre a senhora, seu esposo e o seu cunhado para esconder esse crime. Houve uma comunhão dos três. A senhora participou do assassinato do seu filho, dona Ana? Não, jamais. Eu sou inocente. Hoje como a senhora se sente de ter casado com esse homem? Eu me sinto um inútil, um idiota em acreditar tanto nele, uma pessoa que me fez tão mal. Tirou a vida do meu filho e me colocou atrás das gradas. A senhora se sente uma vítima? Também. Também me sinto uma vítima. Aproveito para perguntar se Ana vendeu a bola de futebol que ganhou do clube CSA durante uma homenagem que o time fez ao menino Raniel, torcedor azulino. Eu não vendi a bola. Eu não sei por que surgiram esses boatos, que eu tinha vendido a bola. Exatamente um valor muito alto, R$ 1.500. E eu não vendi as bolas. A bola está em posse da família do Vitor. No momento de maior emoção, ela diz não ter sido abandonada pela família, que acredita em sua inocência. Meu Deus, elas me abandonaram. São as únicas pessoas que acreditam realmente em mim. A minha inocência é a minha irmã e a minha mãe. E sobre a expectativa para esse júri, qual é o seu sentimento? Para esse júri que vai acontecer essa semana. Dia 16. Eu estou confiante no meu júri. A senhora acredita que pode ser absorvida? Sim, acredito. Por quê? Porque eu sou inocente. Eu vou lutar até o fim para provar minha inocência. O júri foi remarcado para o dia 2 de dezembro. A gente vai esperar a definição, então, da justiça. Porque euとiезro é o seu sentimento de vírus do Código do Código do Código do Código. Você consegue orar o esco-o.